Bom dia a todos que acompanham a fanpage do Jornal Popular. A gente está aqui pessoal, nessa manhã de terça-feira, dia 1º de novembro, onde neste exato momento um grupo começa a fazer um protesto aqui na rodovia do Xisto, esquina com a Carlos Cavalcante, esquina com a Avenida Independência. A gente já pode ver um trator ali na frente, um caminhão agora há pouco ali ameaçou fazer a interdição da pista. A gente não sabe ainda se eles vão ter, se eles vão conseguir fazer esse protesto. Aquele carro, aquela caminhonete que está ali parada também, a gente vai ali, a Polícia Rodoviária Federal já chegou ali para tentar uma conversa com eles, vocês veem ali o carro da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai tentar chegar ali para conversar com o pessoal, ouvir qual que é a ideia, o que é a ideia, se é fechar ou não. A gente vai tentar tomar o cuidado necessário para atravessar a rodovia aqui, então a gente vai ouvir ali o que eles estão dizendo. Então está ali os policiais rodoviários federais, entraram ali na viatura agora, vamos tentar chegar ali e ouvir ali o pessoal para ver o que eles dizem. Peço a todos que me digam aí se o áudio está bom, se a imagem está boa. Vou tentar passar aqui, sei que está meio complicadinho, vamos tentar falar com o pessoal aqui. Então é um grupo, acabou de se reunir aqui, para ver o que é a ideia aqui deles. A gente está ouvindo aqui. O pessoal está aqui na esquina da Carlos Carlos, na esquina aqui pessoal. Rodovia do Xisto, esquina com Avenida Independência. A Polícia Rodoviária Federal conversou com eles ali agora. Estão aqui se organizando. Por enquanto não há nenhum tipo de bloqueio, porém só temos um trator ali, que o pessoal colocou. Então aqui bem na esquina, não sabem ainda qual que é a ideia deles, a ideia é de fato bloquear a rodovia. Vamos tentar ouvir ali, vamos acompanhar, eles estão conversando. Pessoal, está bem aqui pessoal, aqui para quem conhece a Araucária, bem na esquina da rodovia do Xisto, com a Avenida Independência. Aqui como vocês veem fica o terminal central, fica o terminal central, aqui o antigo Condor, e aqui, eles estão conversando agora, os policiais rodoviários federais estiveram conversando com eles há pouco, agora eles estão em um grupo aqui, a gente pode ver entre eles ali o Eliseu Palmonar, empresário aqui da cidade de Araucária, agora eles estão conversando ali. A gente vai ficar aqui um pouco acompanhando, a Polícia Rodoviária conversou aqui com eles, por enquanto não há nenhum tipo de bloqueio pessoal, por enquanto não há nenhum tipo de bloqueio. Por enquanto eles estão só conversando aqui, mas ali ó, já tem um trator posicionado ali. Um caminhão chegou a manobrar aqui há pouco, porém esse caminhão acabou fazendo a volta e ele está lá agora, lá do mercado municipal. Peço a todos que estejam acompanhando a nossa fanpage, que compartilhem, marquem aí nos comentários, eventualmente alguém que vai utilizar a rodovia, para já ficar o alerta aí que pode ser que haja um novo bloqueio. Eles estão aqui conversando, tem um trator ali, aquela caminhonete também está parada, agora está chegando mais um carro lá, o pessoal parando na pista ali. Vamos ver o que eles vão decidir. Lembrando pessoal, que ontem, durante todo o dia, ficou bloqueado um trecho ali para cima, daí agora eles, durante o dia, a madrugada eles desobstruíram aquele trecho. Peço a todos que estejam acompanhando a nossa live, se puderem contribuir aí com a monetização da página, mandando aí suas estrelas, a gente fica imensamente agradecido. Peço também, pessoal, que compartilhem essa live, marquem aí conhecidos que vocês tenham, que de repente precisam dessa informação, reajam à live, porque é sempre importante a monetização da página. Então pessoal, a gente está aqui na esquina da rodovia do Xisto, com a que é a presidente Carlos Cavalcante, tradicional Rua do Comércio de Araucária, vem aqui no cruzamento. Mais para cá, a gente tem aqui a Avenida Independência, que é com quem vai sentido ali, Porto Laranjeiras, que é onde tem o terminal rodoviário, mais ali para frente tem um, tem o mercado municipal, né? Vamos tentar chegar ali mais perto para ver ali se eles têm alguma orientação. Por enquanto não há nenhum tipo de bloqueio, pessoal. Por enquanto eles estão apenas aqui conversando, estão ali decidindo o que é que vão fazer. A Polícia Rodoviária Federal já conversou com eles ali. Aqui, pessoal, é bem à esquina, rodovia do Xisto, esquina com a Avenida Independência, rodovia do Xisto, esquina com a presidente Carlos Cavalcante. Por enquanto ainda não decidiram aqui se vão fechar ou não. Estão ali conversando. A gente pede sempre que o pessoal que esteja acompanhando a live nos mandem estrelas. Essas estrelas ajudam a monetizar a página. A gente agradece a todos que enviam as suas estrelas. Vamos tentar se aproximar um pouco mais ali. Então ali, pessoal, tem ali aquele trator que está ali. Não está atrapalhando o trânsito ainda, mas está ali já parado. Aqui, pessoal, é a esquina da rodovia do Xisto. Se o pessoal puder fazer a informação para a gente aí se o áudio está bom, se a imagem está boa. A gente sempre diz que, embora a gente esteja em perímetro urbano, esteja na área central, a gente está em área de rodovia e não raramente o sinal celular fica ruim. Vamos dar uma última olhada aqui com o pessoal. Rodovia do Xisto, pessoal, esquina com Avenida Independência. O pessoal está aqui decidindo o que vai fazer, o que vai agir, como é que vai funcionar. Por enquanto, não há qualquer tipo de interrupção do trânsito, pessoal. Não há qualquer tipo de interrupção de trânsito. Por enquanto, eles estão aqui, ouviram agora, conversaram com o pessoal da... Os policiais rodoviários federais estiveram aqui conversando com eles. E, por enquanto, não houve qualquer tipo de interrupção do trânsito. A gente está aqui, pessoal, bem na esquina da rodovia do Xisto com a Avenida Independência. Mas, além da não há qualquer tipo de bloqueio. Vamos dar uma última monitorada, acompanhando aqui. Por enquanto, eles estão fechando aqui, pessoal, mas é porque o semáforo está fechado. Então, o semáforo aqui está fechado. Então, tipo, não há qualquer tipo de prejuízo ao trânsito ainda, né? Vamos ver aqui. O sinal está vermelho, então eles estão bloqueando o trânsito aqui, mas o sinal não estão bloqueando, né? Neste momento, não há qualquer tipo de bloqueio. Agora, abriu o sinal e eles liberam. Então, é mais um protesto, mas sem bloqueio da pista neste momento. Então, pessoal, a gente fez essa live rápida aqui para vocês, apenas para mostrar essa situação aqui. Avenida Independência, cruzamento com a rodovia do Xisto. Rodovia do Xisto, cruzamento com a Avenida Independência. Muito obrigado a todos que acompanham o Popular. Deixa eu ver qualquer novidade, a gente volta a fazer uma live aí para vocês. O Popular, especialista em araucário.